Olá, agora vamos conhecer um pouco sobre a navegação básica do sistema Android. Ao ligar o Android, irão se deparar com essa tela inicial, onde será possível ver a hora e a data, e o botão à direita que se refere ao desbloqueio do tablet. Para realizar o desbloqueio, basta pressionar esse botão e escolher uma das opções. Se você arrastar à esquerda, será exibido a câmera do tablet. Se for realizado o arrastar para a direita, ocorrerá o desbloqueio do mesmo. Então, teremos aqui a tela inicial do sistema Android. Neste caso, ele é composto por cinco áreas de trabalho. Na área principal, podemos visualizar, abaixo, à esquerda, os três principais botões de navegação. O primeiro é o botão de voltar, o segundo é o botão de minimizar o aplicativo, e o terceiro tem duas funções. A primeira é de visualizar aplicativos abertos e fechar determinados aplicativos já perto. Temos aqui um manual animado a respeito do tablet, questões preventivas, sistema operacional e determinados aplicativos. Observando o botão inferior, temos o botão voltar, o botão minimizar e o botão visualizar todos os aplicativos abertos. Se eu clicar no botão do meio, minimizar, ele vai simplesmente voltar à área principal de trabalho e aquele aplicativo não estará fechado e sim minimizado. Para visualizar aquele aplicativo minimizado, basta clicar no botão à direita, onde eu irei ver todos os aplicativos abertos. Nesse caso, temos as configurações de Wi-Fi e o manual. Para fechar o manual, basta clicar nesse ícone e arrastar para a direita. Desta forma. Uma outra função desse botão é retornar um aplicativo previamente aberto, onde eu minimizo o aplicativo e, à medida que for necessário voltar àquele aplicativo, basta clicar nesse botão novamente e retornar o aplicativo previamente aberto. Na parte superior, à direita, temos acesso a todos os aplicativos instalados nesse tablet. Então, podemos ver aqui todos os aplicativos que já vieram instalados no tablet educacional. Existem vários aplicativos, desde aspectos relacionados à configuração do tablet, calculadora, navegadores, explorador de arquivos, mapas, enfim, diversos aplicativos que compõem o arcabouço de aplicativos previamente instalados no tablet. Para navegar na internet, basta acessar o navegador. Obviamente, com a conexão previamente configurada, conexão sem fio previamente configurada. Então, temos aí um navegador, temos, por meio dele, temos acesso à internet. Um aplicativo importante do ecossistema Android é o Play Store. O Play Store é um aplicativo Android que está conectado à loja de aplicativos do Google. Nessa loja de aplicativos, é possível pesquisar e instalar aplicativos gratuitos e pagos. Aqui é possível pesquisar filmes, livros e diversas categorias de aplicativos. Também é possível descobrir quais são os aplicativos que estão previamente instalados. E se eles necessitam de atualização. Então, vamos pesquisar um aplicativo para realizar uma instalação experimental. Vamos pesquisar a respeito do Dropbox. Ao pesquisar aquela palavra-chave, o Dropbox, irão aparecer todos os aplicativos que tenham alguma relação com esse nome. No nosso caso, a nossa busca está relacionada a esse primeiro aplicativo. Ao escolher o aplicativo Dropbox, temos todas as informações referentes a esse aplicativo. Tais como a descrição do aplicativo, as novidades da versão, a classificação do aplicativo e também os comentários dos usuários devido à experiência de uso. E também uma relação de aplicativos semelhantes. Podemos observar que esse aplicativo já foi baixado mais de 100 milhões de vezes. Ele tem um tamanho de 10,46 MB. Para realizar a instalação, basta clicar no botão Instalar. A partir desse momento, observa-se que existe uma série de permissões que esse aplicativo necessita em relação ao seu tablet. Ou seja, ele precisa ter acesso aos seus contatos pessoais, ferramentas de sistemas, controle de hardware, no caso, tirar fotos e gravar vídeos. Ter acesso às suas contas, ter acesso ao armazenamento de arquivos e comunicação com a rede. Se você estiver de acordo, clique no botão Aceitar. Observa-se então que o aplicativo Dropbox foi instalado com êxito. O ícone do aplicativo foi disponibilizado na área de trabalho principal do Android. É possível mover esse ícone de posição dentro da área de trabalho. Para isso, basta pressionar sobre o ícone e arrastar para onde desejar. Além disso, é possível também remover esse ícone desta área de trabalho. Observa-se que, ao remover o ícone da área de trabalho, não significa a desinstalação do aplicativo. Para comprovar isso, basta entrar no menu onde é disponível todos os aplicativos do sistema. E observa-se que o Dropbox está aqui ainda. E ele pode ser novamente inserido em qualquer área de trabalho. Para mais informações sobre navegação básica, basta acessar o manual disponível nesta versão do tablet educacional. Então, aqui temos informações básicas sobre procedimentos preventivos, visão geral, aplicativos e o sistema Android. Para sair desse manual, basta deslizar o dedo na parte inferior do tablet e apertar o botão de minimizar o aplicativo. Caso desejem fechar efetivamente o aplicativo, basta clicar no botão para exibir todos os aplicativos e deslizar o devido aplicativo para a direita. Desta forma. Agora, vamos conhecer as configurações básicas do tablet. Para isso, vamos arrastar para a área de trabalho à direita. Ao acessar as opções de configuração do tablet, na opção rede Wi-Fi, podemos conectar o tablet a uma rede sem fio, para, assim, viabilizar o acesso à internet. Também é possível conectar esse dispositivo via uma conexão Bluetooth. Além disso, é possível ter acesso aos controles de som, tela, no que se refere ao brilho da tela, ao papel de parede, ao plano de fundo. Se o acelerômetro, ele vai estar habilitado ou não, ou seja, se ele vai possibilitar o que, ao girar o tablet, a tela efetivamente se ajuste conforme a orientação, parte de modo de espera que auxilia na economia de energia, entre outros. Também é possível avaliar configurações da interface HDMI, onde é possível viabilizar a conexão entre o seu tablet e um monitor ou uma televisão que tem interface HDMI. Além disso, também é possível realizar captura de tela. Aqui temos informações a respeito de armazenamento e capacidade de armazenamento. Informações a respeito de bateria. Qual aplicativo está consumindo mais bateria neste momento? E também dos aplicativos instalados. Onde estão instalados? Se eles estão instalados no cartão SD? Se eles estão em execução? Todos os aplicativos. Aqui na área pessoal, também é possível configurar que o Google tem acesso a informações de localização do seu tablet. Além disso, uma função importante é relacionada à segurança, onde é possível configurar senhas ou mecanismos de desbloqueio personalizados. A opção mais comum é por meio da segurança padrão, onde define-se a ligação entre pontos nessa matriz 3x3 de uma maneira única. Por exemplo, podemos definir essa sequência padrão. Ou seja, para que ocorra o desbloqueio do tablet, é necessário que ela conheça o padrão pré-estabelecido de ligação entre os pontos dessa matriz. Também é possível configurar idioma, definir backup. Ele também possui a opção de configurar o backup na nuvem, ou seja, no sistema do Google. E também configurar as contas do Google. Também é possível alterar a data e hora do sistema, configurar o mecanismo de acessibilidade, informações referentes ao desenvolvedor, ou seja, para pessoas da área técnica que desenvolvem aplicativos para Android, e também informações sobre o tablet, como o modelo do tablet, a versão do Android, o número de série, entre outros. Então aqui finalizamos a navegação básica do sistema Android. Até o próximo vídeo.